Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama, hoje domingo né, dia de jogo do Vasco Então esse aqui é um pré-jogo, mas também giro de notícias, porque vamos falar sobre as eleições de ontem né, a votação que terminou em confusão Mais uma vez uma eleição muito confusa no Vasco da Gama, muito conturbada, guerra judicial, eliminar pra cá, eliminar pra lá, confusão né, empurra-empurra, gritaria, baixaria, enfim Aquilo que infelizmente de 3 em 3 anos o torcedor do Vasco tá acostumado a presenciar e ontem foi um capítulo aí, mais um triste da história do Vasco da Gama As eleições que ainda não terminaram né, teve apuração de votos, mas ainda não terminou, provavelmente teremos aí uma batalha judicial E ninguém sabe direito o que vai acontecer, o que pode acontecer Bom, depois da vinheta a gente conversa sobre tudo isso, antes de rodar a vinheta peço aí o seu like e a sua inscrição aqui no vídeo É muito importante você deixar o joinha e se inscrever, tamo junto, rodou a vinheta Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal, esse vídeo aqui tem o apoio do OneFootball O melhor e mais completo aplicativo sobre futebol pra você ter no seu celular No OneFootball você é notificado sobre tudo o que acontece no Vasco da Gama Hoje tem jogo contra o Palmeiras, se sai um gol do Vasco você é notificado Se alguém foi expulso, um pênalti, enfim, as principais notificações da partida você recebe no seu aparelho celular Então baixa agora o OneFootball e lá também tem transmissão gratuita do campeonato francês e do campeonato alemão O link pra OneFootball está aí na descrição, é completamente de graça pra Android e pra iOS Bom, vamos lá, vamos começar falando aqui das eleições, antes da gente falar sobre a partida de logo mais contra o Palmeiras Ontem, todo mundo sabe, você que é vascaíno sabe que ontem teve votação em São Januário A eleição inicialmente estava marcada pra ontem, depois teve o Aliminar que desmarcava a eleição pra ontem Marcava pra semana que vem de forma online E aí aos 45 do segundo tempo, 8 horas da noite da sexta-feira, o Aliminar caiu E aí teve eleição, ficou decidido que ia ter eleição em São Januário presencial no sábado Estava acontecendo a eleição, parecia que a eleição realmente fosse terminar Todo mundo já esperava que independente do resultado, na segunda-feira teríamos aí guerra judicial Uma chapa ia entrar com recurso, outra chapa ia entrar com recurso Todo mundo já imaginava que teria uma confusão na segunda-feira Mas o Mussa, presidente da Assembleia Geral do Vasco, conseguiu um recurso Anulando os efeitos da eleição, ainda enquanto ela acontecia ali por volta das 8 horas da noite Faltando 2 horas pra eleição se encerrar Então teve tumulto, teve confusão, a eleição foi suspensa Fecharam os portões, depois abriram os portões Enfim, no fim das contas, ficamos até a madrugada nessa confusão E teve apuração dos votos, das pessoas que votaram na eleição do Vasco da Gama de ontem Foram 3.447 votos 3.447 pessoas votaram ontem em São Januário E a quantidade de votos foi a seguinte, após a apuração O Levenciano teve 1.155 votos O Salgado teve 921 votos O Brant, 862 votos O Campelo, 336 votos O Sérgio Frias, 153 votos 15 pessoas votaram em branco E 4 votos foram nulos Então, ontem, o Levenciano foi o candidato mais votado Com o Jorge Salgado ficando em segundo lugar E aí você me pergunta Juninho, então o Levenciano ganhou a eleição? Ele vai ser o novo presidente do Vasco? A resposta é que nesse momento não Porque os efeitos da eleição de ontem foram suspensos Pela decisão judicial que chegou no clube por volta das 8 horas da noite Então, nesse momento, a situação é o seguinte O resultado da eleição de ontem não pode ser considerado válido Até uma nova determinação da justiça O que a gente já pode esperar é que teremos aí uma guerra nos bastidores Uma guerra no tribunal Porque o candidato Levenciano já disse que na segunda-feira vai entrar com recurso Para tentar derrubar essa decisão ontem do ministro Para poder validar essa eleição Mas vai ser uma guerra aí na justiça Uma guerra de liminares, muito provavelmente Porque com toda certeza as outras chapas não vão aceitar Porque ontem, por exemplo, na parte final da votação As chapas do Alexandre Campelo As chapas da Mais Vasco e da Sempre Vasco Retiraram ali as suas cédulas A sua candidatura Então o Leven ficou meio que sozinho na parte final E depois também na apuração Então, meu amigo, isso vai dar muita confusão Com toda certeza Que ninguém sabe o que vai acontecer De verdade Quem chegar aqui e cravar que vai acontecer uma coisa Tipo, ó, o Leven vai ser presidente Ou então, ó, fulano de tal vai marcar a eleição para a semana que vem Ninguém tem certeza de nada Ninguém sabe o que pode acontecer Essa é a verdade Eu, como eu disse aqui em outros vídeos, né, não entendo de justiça Não entendo, não sou advogado, não entendo de lei Então, seria leviano da minha parte eu falar aqui alguma coisa Que, ó, tá certo isso, tá certo aquilo O que a gente tem de concreto aqui, o que aconteceu É que ontem, na apuração, o Levenciano foi o candidato mais votado Mas isso ainda não torna ele o presidente do Vasco da Gama Ele vai ter aí que tentar validar essa votação na justiça Neste momento, a decisão judicial que vale é de que a eleição de ontem não valeu E que teremos uma outra eleição totalmente online É isso O eliminar de momento é essa, né Mas teremos aí, infelizmente, uma guerra de liminares na política vascaína E eu tenho praticamente certeza que as chapas não vão entrar no consenso Não vão se entender Muito provavelmente teremos muita confusão ainda Nesse processo eleitoral do Vasco da Gama E é mais ou menos isso, né Tentei resumir aqui de uma forma mais simples possível Porque é muita confusão, é difícil pra caramba de entender Então tentei resumir aqui da forma mais resumida possível Tudo o que aconteceu nos últimos dias E o que pode acontecer nas próximas semanas O que eu vejo é o seguinte Eu acho que o Levin vai tentar validar essa eleição E as outras chapas vão tentar uma outra eleição, né Enfim, vamos aguardar o que vai acontecer Bom, mudando o assunto aqui agora Vamos falar de jogo, né Depois disso tudo a gente ainda tem que pensar no jogo Porque hoje nada mais importa, né Hoje é dia de Vasco O Vasco tem que ganhar esse jogo Precisa desses três pontos O Vasco recebe o Palmeiras em São Januário Lembrando que a gente está numa situação muito complicada aí, né No campeonato brasileiro Infelizmente o Vasco não vence há muito tempo no campeonato brasileiro E precisa dessa vitória hoje contra o Palmeiras Até pra... o torcedor está merecendo essa vitória, né Depois dessa confusão de ontem O mínimo que o torcedor merece é uma vitóriazinha hoje Pra, pô, pelo menos terminar o final de semana ali Dormindo um pouquinho mais tranquilo, né Depois de tudo que a gente passou nessa confusão de ontem e hoje A gente torce aqui pra que os jogadores tenham conseguido ficar numa bolha Completamente isolado, né De tudo que aconteceu Porque isso afeta qualquer um Se o jogador ficou acompanhando isso, ficou maluco A gente espera que ele não tenha acompanhado essa... Essa eleição de ontem, essa guerra entre as chapas do Vasco da Gama Que eles consigam ficar aí completamente isolados E que hoje a gente consiga essa vitória Bom, a notícia boa é de que Germancano muito provavelmente será titular, né Principal desfoque do Vasco aí nos últimos jogos, né Por conta de uma lesão na coxa direita Germancano praticamente garantiu a vaga no jogo de hoje Depois de ter treinado ontem normalmente O argentino tá inteirão e tem boas chances de começar hoje como titular Mas a sua escalação ainda não está confirmada As chances são grandes aí do Germancano começar hoje como titular O Vasco que mais uma vez deve jogar com três zagueiros O Sapinto gostou da escalação contra o Caracas E deve manter aí os três zagueiros pra partida de hoje Uma formação aí que tá meio... Enfim, muitas pessoas gostaram, outras não gostaram A torcida ficou meio dividida com essa formação do Sapinto na última partida Enfim, é provável que o Vasco hoje entre em campo com Fernando Miguel Miranda, Leandro Castan e Ricardo Graça Léo Matos, Andrei, Léo Gil, Carlinhos e Neto Borges E na frente, Benítez e Germancano É como se fosse um 3-6-1 também, né E existe aqui a possibilidade de no lugar do Carlinhos entrar o Tales Magno Vamos ver, vamos ver como vai ser esse time do Vasco De logo mais que enfrenta um Palmeiras que vem embalado, né Que vem de técnico novo, o Abel, não é o Abel Braga É o Abel Ferreira, também português Inclusive muito amigo aí do Ricardo Sapinto Os dois já se conheciam em Portugal, são próximos, são amigos íntimos aí E vão se reencontrar dessa vez em São Januário O Abel Ferreira, inclusive, que era treinador do Léo Matos Lá no Paoc da Grécia, recém-chegado aí no Vasco da Gama O Palmeiras deve vir a campo com Everton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gomes, Vinha, Felipe Melo, Zé Rafael e Rafael Veiga Gabriel Verón, Rony e Luiz Adriano Deve ser esse o time do Palmeiras que hoje enfrenta o Vasco da Gama em São Januário Meu amigo, vamos lá Vai virar sua chave aí e pensar no jogo Não tem jeito, nada mais importa do que o Vasco em campo E a gente precisa dessa vitória Meu palpite aqui 2x1 para o Vasco, seja o que Deus quiser É isso, tamo junto, vou ficando por aqui Se gostou do vídeo aí, deixa o like Se inscreva, saudações às Caínas Até a próxima